Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Vamos, então, para as previsões do signo de gêmeos para esse mês agora de maio 2024. Se você está chegando agora no canal, não deixe de se inscrever e também compartilhar e curtir o nosso vídeo. Clica no sininho para receber as notificações. Se você estiver vendo esse vídeo em outra plataforma, dá um pulinho lá no YouTube e digita Jornal Povo Cigano. Então, se inscreva e também clica no sininho para receber as notificações, tá bom? Vamos lá, então, falar sobre o signo de gêmeos para este mês. Pessoal, por favor, veja o vídeo até o final. Eu vou falar aqui da parte sentimental, profissional, financeira, espiritual e também eu vou falar sobre o conselho da mandala, que é o jogo completo para o seu signo. E eu vou também tirar um banho energético para você fazer nesse mês de maio, para positivar, equilibrar as energias para você nesse mês. Vamos começar. Infelizmente, o signo de gêmeos é um não, é o signo dos 12 que deve virar, né? Está passando agora esse mês de maio muito negativo. Um dos pontos negativos é o ponto da vida sentimental. Vamos ver aqui na vida sentimental. Na vida sentimental, podemos pegar e falar para você que está em relacionamento, mostrando um momento de muita briga. Aqui mostrando a carta 3 de espadas. Momento que você não vai deixar barato. Tudo que ocorrer na sua casa, vamos supor, deixou a tampa da privada levantada, vai ser briga. Deixou cair uma gota de não sei o que, briga. Mas não é só você não. A outra parte também. Você olhou meio torto ou falou alguma coisa errada, briga. Então mostra aqui muita briga neste mês de maio entre você e o seu amor. Para você, que é do signo de gêmeos, muita atenção e cuidado nesse momento, principalmente no que você vai falar. Ao momento que você fala, a fala, a palavra, não tem rabo que você possa segurar e puxar de novo para a boca. A palavra fica no ar, tá bom? Então cuidado para não se arrepender. Para você que está procurando um relacionamento, podemos ver aqui a carta 6 de espadas. Carta de sofrimento, de angústia, de você pegando e sofrendo por alguém. Aqui não mostra você pegando. Eu estou falando devagar porque eu já estou quase sem ar. Já estou gravando aqui 12 signos. E vamos lá. E a asma já está chegando. Então aqui mostra muito para mim, você sofrendo muito, não pela situação que você está, mas sofrendo por situações que ficaram para trás. Você vai passar por um momento de muito sofrimento e angústia, de você pegar e ter saudade do que ficou para trás, e assim não deixando a sua vida sentimental ir para frente. Para, passou, passou. Deixa para trás. Esse sofrimento aqui, parece que você vai namorar esse sofrimento, infelizmente, no mês de maio. Vamos passar agora para o campo profissional. No campo profissional, para você que está trabalhando no campo profissional, podemos ver essa carta aqui, que é a carta da lua. Mostra estabilidade no seu trabalho. Bom, pelo menos isso, né? Mostra estabilidade na sua vida profissional, tá? Mostrando as coisas muito bem equilibradas. E o legal da carta da lua no jogo, como eu fiz aqui, mostra que você também deve ter caminho para poder sair desse trabalho e ir para outro trabalho. Você vai ter uma chamada, uma possibilidade de mudar até mesmo o trabalho. Propostas chegando para você no seu campo profissional, para você mudar de trabalho. Mas o seu trabalho, onde você está, você está muito bem equilibrada. E seguindo para você que está procurando trabalho, para você que está desempregada, podemos ver aqui a carta Valete de Copas. A carta do Valete de Copas vem mostrando que seria um momento para você pensar e repensar na sua vida profissional. Pai Marcelo, mas tudo que você fala é através de uma carta só? Não, essa aqui é a carta central. Faço uma mandala inteira. A carta do Valete de Copas, ele vem falando que seria um momento de você, em vez de pensar em trabalhar para os outros, você trabalhar para si. Você trabalhar para você mesmo. Abrir o seu negócio e ser empreendedora. Pô, Pai Marcelo, como é que eu vou fazer? Eu já não tenho dinheiro, não estou trabalhando. Eu vou abrir o quê? Um mercado? Eu vou abrir uma loja de carros? Não, você pode pegar e fornecer uma empresa que presta serviço para outros. Uma pessoa, uma empreendedora, uma pessoa que limpa, que trabalha na manutenção da casa de uma outra pessoa, uma diarista, é uma empreendedora. Ela não trabalha para ninguém, ela presta serviço para alguém. Perfeito? Então, assim, uma pessoa que faz salgadinhos, que delícia. Amanhã, amanhã sábado, esse vídeo vai ser agora no sábado. Ó, uma ótima. Vou pegar e engordar amanhã. Estou pensando, sinceramente, em pedir logo um centro de salgado. Mas quem faz esse negócio em uma padaria é, mas normalmente eu compro de uma senhorinha. Essa senhorinha faz um salgado delicioso. Além de ela fazer esse salgado, ela faz um churro de doce de leite também, maravilhoso também. E ela trabalha para quem? Para ninguém, ela trabalha para ela. Entendeu? Essa carta do valete de copas vem falando para você se alertar a isso. Às vezes você está procurando emprego, mas você pode fazer o seu próprio trabalho. Dá uma olhada na internet, que olha, hoje em dia o mundo está tão globalizado e com a internet você pode fazer diversas coisas. Vamos agora, mais um pouquinho mais à frente, vamos falar sobre a parte financeira. Eu falei para vocês que o signo de gêmeos estava muito negativado na parte sentimental e na financeira também, tá? Na carta dois de paus, vem mostrando aqui problemas na área financeira, tá bom? Você tentando pegar e acertar alguma coisa que pegou e ficou em aberto, alguma conta que você pegou e jogou à frente, a conta chegando agora e você, infelizmente, não conseguindo honrar com este mês, tá bom? Ou conseguindo honrar através de duras penitências, você sofrendo para juntar daqui e juntar dali. Pai Marcelo, mas eu não tenho nada parcelado, mas as suas contas do mês vão ser um pouquinho difíceis de pegar e acertar este mês. Mas eu não vou pagar? Vai, mas há duras penas, tá bom? Então aqui mostra a parte financeira um pouquinho arranhada, um pouquinho dolorida para você neste mês de maio. Vamos seguir então agora falando sobre a parte espiritual para você de gêmeos, pelo menos também um momento muito bom, que é esta carta aqui, que é a carta seis de copas, o auxílio, o amor, tá? Imperando simples e maravilhosamente, sempre de alguém ajudando você. Aqui mostrando a parte espiritual, seus guias espirituais falando para você, calma esse problema todinho, é por enquanto, ele é passageiro. Depois da tempestade, sempre vem um dia maravilhoso e um lindo de um arco-íris no final desta tempestade. Olha aqui, dá para ver aqui coisa linda? Então você está sendo muito bem assistida e muito bem cuidada. Tenha fé na sua vida e nos seus amigos, nos seus mentores espirituais. Tenha muita fé e acredite neles, tá bom? Que eles estão sempre próximos de você. Isso daqui que eu peguei ali para você, hegeminiano ou geminiana, é algo passageiro, tá bom? Então tenha fé neles, que vai dar tudo certo. Falando sobre a mandala como um todo, o que a mandala pode pegar e falar, o baralho, o tarô pode falar para vocês, é o seguinte, diante dos desafios financeiros e sentimentais neste mês, concentre-se em priorizar o autocuidado emocional. Reserve tempo para cuidar de si mesma, prestando atenção em suas emoções e necessidades internas. Envolva-se em atividade que traga conforto e bem-estar emocional, como meditação, exercícios leves, ouvindo uma música relaxante ou conversando com amigos de sua confiança. Ao fortalecer seu equilíbrio emocional, você estará mais preparada para lidar com os desafios desse período com mais clareza e também com muita resiliência. Vamos tratar um pouquinho psicológico, que se tiver a mente tranquila, você vai resolver o seu sentimental, vai resolver também a sua vida financeira. Falando agora sobre o banho que eu posso pegar e passar para vocês, vocês vão tomar um banho de arruda, um litro de água à temperatura ambiente, um punhado de folha de arruda. Você vai macerar e tomar este banho do pescoço para baixo, perfeito? Assim você vai conseguir pegar e equilibrar as energias para este mês. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de enviar para um amigo, uma amiga, um parente, que também é do signo de gêmeos. Se você quiser ver os outros signos, olha aqui na descrição do vídeo que está o link de todos os signos aqui abaixo. Então pega o link e manda para alguém, para um amigo, uma amiga, um parente, papai, mamãe, vovô, vovó, filho e assim por diante. Está legal? Espero que vocês tenham gostado. Bota aqui nos comentários o que você achou. Aguardo vocês na próxima. Um ótimo mês de maio para todos nós. Beijo no coração. Até a próxima. Saúde e paz.